Novilã News, resumo de novelas Quanto mais vida melhor, capítulo 65 Paula desmaia e Neném se apavora Carmen invade o treino e faz uma live com o time do América Selina se faz de vítima para Guilherme Marcelo se insinua para Joana Carmen obriga Neném a sair com ela Neda e Jandira contratam Odete Daniel aconselha Guilherme a conversar com Rose Carmen beija Neném e envia foto para Paula Que decide ir atrás do noivo Selina tenta intimidar Deusa para saber o que Rose fez na Tijuca Guilherme e Rose acertam os termos da separação com Daniel Odailson conta para Selina que Rose beijou Neném Flávia dança para Gabriel Paula surpreende Carmen e Neném Selina conta para Guilherme que Rose beijou Neném Música Música Obrigado.